Muito bem gente, uma boa tarde para vocês, então fica a Dona Lix. O Seu Zé já está saindo do banheiro, Dona Célia aqui, vamos fazer exercício para as nossas perninhas, tá? É a geninástica de novo, fazer de leve, Dona Célia ficou dolorida, mas é a dor boa, né Seu Zé? Seu Zé é boa, é a dor, sempre é boa, é uma dorzinha que a gente é importante, é a dorzinha que gera... E faz, é isso aí Seu Zé, Seu Zé é o nosso exemplo, que horas são, são 4 e 10 da tarde, vamos até mais ou menos as 5 horas, hoje eu acho que vou fazer completinho, tá? Bem completinho mesmo, muito bom, só uma respiradinha, Respira, respira bem fundo lá em cima, assopra lá embaixo, respira e assopra, isso mesmo, respira e assopra, maravilhoso, vai lá mais um pouquinho, Aí, puxa a cabeça do lado, lado que quiser, isso, troca de lado, hoje eles vão ser o professor de vocês, tá? Eu não vou fazer nada, só vou mostrar, puxa para baixo a cabeça, para alucinar cervical, isso, empurra lá para trás, Maravilhoso, ó, junta a mãozinha, vira para fora, empurra lá, joga lá na frente, segura aqui em baixo, encaixa o batido na mão, para a coluna, se puder põe a mão acima da velha, vai lá em cima agora, olha lá em cima, segura lá, isso, mantém, Muito bom, desceu, olha, o danço atrás e abre o peito e projeta o pescoço na frente, segura lá, isso, puxa bem, isso aí, muito bom, Joga para a lateral, estipa, aí eu estou todo duro, olha, sábado e domingo, sem fazer ginástica, eu fiquei meio duro, eu fiquei tentando ensina, Aí, troca de lado, fiz hidroginástica, fiz muita hidroginástica, ó meu Deus, eu ainda vou ter uma casa naquela, Aí, eu pego vocês, vão fazer hidroginástica hoje, aí, puxa aqui na frente, ó, Como é bom fazer exercício dentro da água, vai ter que saber o que dá, o que ensinar, troca de cotovelo, Isso, puxa a barriguinha para dentro, dá aquela dobradinha no joelho, muito bem, ó, sobe o braço aqui, desce aqui, puxa, Ou pode pegar aqui em cima, tá, ó, se não consegue pegar em cima, puxa a mão, isso, dona César, A gente tem que esticar assim, ó, troca de lado, É, então na sede a gente vai ter que ter uma sessão, pelo menos uma vez por mês, para te esticar, Eu vou meter duas, mas agora eu vou cumprir, ó, lá embaixo, Solta o tronco lá embaixo, Pegar a perna direita, ó, joga o tronco para o lado direito, tronco para o lado direito, isso, aí, troca para o outro lado, assim, isso aí, Só mais um pouquinho, vem para o meio, aqui, abre os braços, aqui, ó, segura lá, Isso, apoia a mão no joelho, sobe a cabeça, devagarinho, respirou fundo, assopra, mais duas vezes, respira fundo, assopra, De novo, respira, assopra, e mais uma vezinha, respira, e assopra, muito bem, vamos fazer uma parte aeróbica, tá, e sobe, Tenta fazer dentro desse ritmo, tá, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, vai, isso, isso, mais um pouquinho, De novo, dois, três, quatro, manda embaixo, fica, um, só o braço, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, isso, Cinco, aí, tudo bem, mãozinha na cadeira, bate o pezinho, ou, mão na cintura, o importante é bater o pé agora, Isso, olha lá, isso, assim, isso mesmo, isso, vai, vai, a nossa aeróbica leve, tá, bem levinha, Pra quê? Mexer no coração, ele fica mais forte ainda, agora, o tempo nas rodas, um, dois, um, dois, um, dois, um, Ó, com o joelho, meio dobrado, tá, bem levinha, ó, um, dois, isso, isso, não é pra deixar assim não, tá, assim, vai, 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 vamos juntar pé e mão, ó, vai, vai, empurra, quando os dedos sobem, empurra, 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 vai, vai, Movimento que a gente faz dentro da água, vai, assopra, assopra, isso, mão na cintura, só suba a perninha pra frente, vai, só isso, Direito, direitinho Chuta a perninha pro lado, ó, isso, manda a dor fora, pra lá, chuta, chuta, isso, dona Céu, é isso, olha pra frente, Sempre olhando pra frente, pra manter a postura reta, põe o pezinho aqui atrás, ó, bate a pontinha do pé, olha, Isso, mantém a barriga presa o tempo todo, Isso, vai, só mais um pouquinho, Nossa, agora é o que eu vi, eu conheço a, a Grace, que é dona disso aí, E o seu Castelinho, né, o seu Castelinho faleceu, né, o pai dela, Poxa, assim, ó, agora é, eu acho que não é ela, não, acho que é o Sirius, É, fica, vai, vai, joga, ó, manda o braço lá pra trás, chuta a perna na frente, isso, é isso, joga lá atrás, joga lá atrás, Descansa a perna e fica aqui só, mãozinha fechada, vai e volta, olha que maravilha, Um momentinho, ótimo, força, isso, muito bom, ele tá um pouquinho torto, gente, 5, só mais aqui, ó, braço lá em cima, bem lá em cima, isso, estica, deixa ele esticar, e estica, estica, Joga o braço pra fora, ó, forte, ó, joga, joga, joga pra fora, ó, joga, vai, deixa a mão solta, ó, só isso mesmo, olha, só isso, ó, forte, 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 5, 6, agora manda dessa vez a força pra baixo, solta, 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 isso, você que tá começando o ginástica agora, na tua vida, Começa com essa aula, que é bem facinho, muito bem, na marchinha, agora, olha, como estiver se andando, ó, vai, Isso, 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 mexe o braço, você mexe a perna, maravilhoso, vai, Quem se movimenta não se arrebenta, tem que lembrar disso, Muito bem, solta, ó, solta, 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 solta tudo junto, ó, vai, 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 isso, 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 Mantenha a barriga presa, põe-se o pico pertinho da coluna, vai lá, continua, muito bom, muito bom, Tô vendo que tem alguma coisa aqui, desculpa ficar mexendo aí, gente, o joelho em cima, ó, puxa, puxa aqui, ó, Puxa, 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 isso, ó, puxa, puxa, e isso, isso, ó lá, gente, ó, aqui, aqui, vai, vai, lembrando que o joelho fica dobrado o tempo todo, tá? Assim, ó, é desse jeito, vai, tá? Sim, e agora, com a cintura, puxa, só isso, vai, joelhinho dobrado o tempo todo, Vai, volta, vai, volta, mais um pouquinho só, só não tá fazendo sabão líquido agora, né, dona Sérgio? Mas o que eu faço? Sério? Como é que você vai me perder um pouco? Meu Deus, eu quero ser um patrícia, eu quero hoje, então eu tô querendo hoje já, eu só tenho agora um tabletinho de sabão, Ótimo, não sei como, mas ela vai conseguir sim, o importante é fazer devagarinho, só não pode parar de fazer suas coisinhas, tá? Para não, eu vou pegar assim, ó, aqui, ó, pedro, E o outro eu tenho de um pouquinho, eu já coloco na face da terra, eu pegava aquele sabão, o rabo que você acabou, Eu raro ele, aí eu deixo ele sofrer na água, hein, e o outro é sempre o cheiro do xixi do meu cachorro, Ó, frente, É, acaba com o cheiro do xixi do meu cachorro, E olha, pelo ponto de dizer, aí você tá com o cheiro de ovo, Aí o borracha faz sempre o meu cachorro, Olha, Eu deixo 10 minutitos, então, se eu tiver, deixa eu conhecer, Eu vou fazer, Sabar o líquido que dona Sérgio tá fazendo, Ó, bota rapidinho, Vamos ver, porque eu tô falando pra cá, Vai, Mas agora a gente vai ficar aqui, a gente, A gente vai ficar aqui, ó, Tá pior, Eu tô com pior ainda, Mas eles me fecham pra toda vez, Tá, né, agora, você deu, Vina, 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 Isso, Isso, Vai lá, Isso, Vai subindo aqui, ó, Rota aqui em cima, Lá em cima, Isso, Bruna Sérgio, vai, Rota lá em cima, E agora puxa de novo, Vai, Vai, Força, Força, 5, Empurra pra baixo, Empurra pra baixo, Do lado do tronco, ó, Vai, Vina o tronco e vai, Mantém, 5, Mãozinha na cintura e agora, ó, Um pezinho batendo no outro, ó, Pertinho assim, ó, Encosta, Joelho, Dobrado, Olha lá o joelho, ó, Bem dobradinho, Isso, Vai, 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 Vem vindo pra frente, E devagarinho, Vamos indo pra trás, Isso, Agora volta pra frente, Olhando pra frente, ó, Pra mexer na mobilidade, Raspando o pé no chão, ó, Aí volta pra trás, Raspando o pezinho no chão, Muito bem, E volta de novo pra frente, Até chegar na cadeira, Isso, Segura na cadeira agora, Agora eu quero que segure mesmo, Vamos começar a parte localizada da nossa aula, tá? Puxa só essa, Puxa, 1, 2, 3, Vai lá, 5, Cruzado, 6, Cruzado, 7, 8, Mais um 8, Puxa, Sobra, Respira, Sobra, Respira, Vai, Vai dançar, Sobra, Respira, Isso, Agora, Para aqui em cima, Fica, 1, Parado lá em cima, Por isso que tá com a cadeira aqui pra equilibrar, Isso, Ok, Deixa o pezinho virado assim, Não deixa ele ficar mole não, Duro, Pé duro, Vai, 2, 3, 4, Isso, Muito bom, Solta a perninha pra descansar, Relaxa, Então nós vamos fazer 24 movimentos compridos, E 16 curtindo, Tá? Coisa rápida, E bem simples, Descansa mais um pouquinho, Respira fundo, Assobra, Respira, Assobra, Isso, Mais uma vez, Atenção, Agora vai ser com a perna esquerda, Segurou, Puxa e cruza, 1, 2, 3, Isso, Força, Isso, 4, 5, Respira e assobra, Assobra quando a perna sobe, Respira quando a perna desce, 8, Mais um 8, 1, 2, 3, 3, Último 8 comprido, Agora vai lá, 1, 2, Compridão, 3, 4, Cruzando, 5, 6, Aí nós vamos parar lá em cima, Tá? Aí ficou, Fica 1, 2, 3, 4, Pesinho duro, 7, 8, 1, 2, 3, 4, Ae, Muito bem, Solta só o quadril aqui ó, Só para relaxar essa parte que é onde fica dolorido, Balança assim, Isso, Isso, Muito bom, Muito bom, Joga, Maravilhoso, Agora a gente vai trabalhar ainda o quadril, tá? Vai e volta, E depois vai deixar, Então nós vamos fazer 16 grandão, Ainda não, 16 grandão, E 16 curtinho, Tá? Posicionou, Toca o joelho ó, E vai, 1, 2, Sobe grande, 3, 4, Isso, 5, Muito bom, Dona Vitoria, Só mais do outro, E vai, Barriga, Pesa, 2, 4, Isso, 5, Muito bonito, Sete, Agora vai deixar a perna lá em cima, Balançando, 1, 3, 4, Forte, Forte, 7, 8, Mais um, Diz, Diz, Madriga, Vem aqui, Ae, Balança esse bumbum, Relaxa, Respira e sopra, A ginástica é melhor, A ginástica é melhor, Sabe por que? Que a gente faz muito movimento insistente, Um contado no outro, Coisa que a gente faz um dia a dia, Mas quando a gente tem que fazer, A gente, Está pronto, Por isso agora, Exato, Exato, Por isso o senhor está em pé, Exato, Exatamente, Vamos fazer outra perna, Abre primeiro, Abaixa essa, Flexiona esse pé, E vai, Um, Ah, Mas está indo aí o seu pé, Vai, Tranquilo, Está bom, Isso, 5, 6, 7, E 8, Só mais um 8, Vai, 2, 3, 4, Atenção, 5, 6, Vai ficar com a perna lá em cima, 7, deixa no ar, E balançou, 1, 2, Curtindo, Força, 8, Pega aqui, Pega aqui, Pega aqui, Pega aqui, 5, Maravilhoso, Ih, Balançou, Respira pelo nariz, Assopra pela boca, Respira, Assopra, De novo, Respira, Assopra, Mais uma, Respira, E assopra, De novo, Mais um pouquinho, Enquanto eu mostro o próximo, Puxa, 16, Depois, 16, 16, Curtindo, Mãozinha na cadeira, Perninha lá atrás, Dobrando a perna de apoio, Começando com a direita, Foi, 1, 2, 3, Devagar, 4, Isso, 5, 6, 7, 8, Mais um 8, Bate o calcanho lá no bumbum, 3, Que dia lindo, 4, 5, 6, Agora vai ficar curtinho, Lá em cima, Ó, 1, Só lá em cima, Fica, 2, Isso, Isso, Muito bom, Tá bom? Solta a perninha, Solta, Tá bom, Tá bom, Relaxa a perna, Isso, Relaxa, Isso, Relaxa, Respira, E assopra, Respira, Vamos a outra perna, Afastou, Segurou, E puxa aí, 1, Voltou, 2, Isso, Aí, 4, 5, 6, 7, 8, Mais um 8, Vai, 1, 2, 3, 4, 4, 5, Força, 6, 7, E 8, Agora fica lá em cima, Contou pra ela, tá, Seu Zé? Vai, Puxa, Puxa, Isso, Seu Zé, Puxa, Aí, Seu Zé, Puxa, Isso, Aí, Tá ótimo, Relaxa, 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 Muito bem, Tá bom, Seu Zé, Dá pra fazer, Dá pra fazer, Ajuda mais, Tá ótimo, Tá sentindo bem, Sinta bem, Muito bem, Muito bem, Ó, agora a gente vai virar de lado, A perna de fora, Ó, Vai em cima, Ó, A perna de dentro vai ficar aqui no apoio da cadeira, Tá? A outra perna direita, Aí depois, Um tiro aqui na frente, Tá bom? Espera, Não para não, Mexe aqui, ó, Mexe, mexe, Não pode parar, Tá? Atenção, Perna direita vai subir, Dobra as duas, Chutou, Sobe, Um, Dois, Assopra, Expira, Sobe, Cinco, Seis, Sete, Mais um oito, Para, Agora recorde, Deixa o tronco descer, Força, Força, Isso, Força, Isso aí, Seu Zé, Vai, Vai, Parou ela lá no ar, E fica, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Barriga presa, Vai, Força, Seu Zé, Seis, Aê, Muito bom, Vira de frente, Balança do mundo, Maravilhoso, Vamos trocar de lado, Virou para o outro lado, Isso, Apaga a mão na cadeira, Joga a perna esquerda lá na frente agora, A outra mão na cintura, Espera um pouquinho, Chutou lá em cima, Um, Dois, Três, Um, Só para a mão na cadeira, Oito, Mais um oito só, Vai, Um, Dois, Sete, Sete, Mandei a perna lá no ar agora, Fica, Um, Dois, Três, Quatro, Chutando, Pelo lá em cima, Fica, Fica, Vai, Vai, Tá, Tá ótimo, Aê, Tá ótimo, Mexe o bumbum, Mexe o bumbum, Lembrando o jeito da ginástica deles, Para quem começou, Está começando agora, Vai ficar um pouquinho dolorido, Mas para quem já faz exercício e não vai doer tanto, Tá, E aqui eu faço uma adaptação para a faixa etária deles, Certo, Muito bem, fizemos os chutes, Vamos voltar, Pezinho na frente, A gente fez cruzado, Né, Assim, Agora eu quero aqui do lado, Só que só vai ficar lá em cima, Não vai descer muito, Fica de frente para a cadeira, Puxou, Fica, 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 Lá em cima, Isso, Lá em cima, curtinho, curtinho, Bem curtinho, ó, Curtinho, Se fizer curtinho aqui tá bom, Curtinho aqui tá bom, Vai, Isso, Isso, Ó, Parou, Perna lá atrás, Essa mão, Estica lá, Isso, Isso, Olha lá atrás, ó, Isso, ó, Eita, Que beleza, Volta a mão, Acerta, Balança, E aí a gente vai fazer a outra perna, Tá, Atenção, Subiu, Foi, Três, Lá em cima, Pequeno, ó, Pequenininho, Pequenininho, Faz força pra essa perna subir, Vai, Vai pegar coxa e bumbum, Coxa, abdômen e bumbum, Isso aí, Dona Mitsui, Tá suando, Olha, Suando, Dona Mitsui, Que maravilha, Vai, Também tá suando, Cinco, Seis, E jogou lá atrás, Apoia a mão direita, Mão esquerda lá atrás, Apoia a mão direita, Mão esquerda lá atrás, Tá ótimo, Seis, Tá ótimo, Só põe na cima lá atrás, Isso, Aí, Mas apoia no chão, Apoia no chão, Deixa ele no chão, Vai debaixar, Isso, Aí, Tá ótimo, Volta, Vamos sentar na cadeira, Não, não vamos sentar na cadeira ainda não, Eu errei, Vira a cadeira, Vira a cadeira, Vira a cadeira aqui ó, Pra voar, Assim, Desse jeito, Pode virar, Não, certo, Assim, Vocês vão apoiar a mão na cadeira, Tá, Pra fazer o exercício que eu, Eu quero fazer, As duas mãos, Seu Zé, Ó, As duas mãos na cadeira, E o pezinho ó, Empurra lá atrás, Tá, Nós vamos fazer, Dezesseis assim, E dezesseis assim, Tá, Com a mesma perna, Perna direita, Olha pro banquinho, Dá um bolinho, Vê se vai, Seu Zé, Vai, Aí, Seu Zé, Vai, 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 Ele é muito grande, Gente, Isso, Vai, Sete, Oito, Só mais um, Oito, Três, Quatro, E que elas fizeram na existência, Vai, Só na existência, Sete, Só mais um, Oito, Um, Dois, Três, Tá valendo, tá, Seis, Aí parou, Volta na posição lá pra cima, Isso, Respira, Assopra, Respira, Assopra, De novo, Assopra, Muito bem, Ó, A outra perna, Põe a mão de novo lá, Perna lá em cima, Como vocês já fizeram, E fica lá em cima, Espera o corpo e deixa voltar, Espera, espera, Não sobe ainda, Ainda não, Quando eu falar já, A gente sobe, Já, Fica, Bem lá em cima, Isso, Seu Zé, Vai, Vai, Força, Prende a barriga pra dentro, Só mais um oito, Um, Três, Quatro, Seis, Sete, Oito, Mais um pouquinho, Três, Quatro, Muito bom, De pé, Respira, Assopra, Olha lá, Certo, Respira, Assopra, De novo, Assopra, Mais uma, Vamos tentar que a gente tá aqui ó, Desce, De novo, E a gente vai jogar pro lado ó, Tá, Pro lado, Cada um na sua extensão, Tá bom? Atenção, Vai, Um, Grandão, Dois, Três, Isso, Quatro, Cinco, É o meu banquinho, Seis, Sete, Mais um oito, Respira, Assopra, Respira, Assopra, Respira, Isso, Respira, Assopra, Subiu, Respira, Assopra, desce, Sete, E oito, Parou, Subiu, Respira, 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 De novo, E mais uma, Maravilhoso, Bora falar de novo, Agora outra perna, Espera deixar avisado, Começar, Começa ainda, Espera, Pode, Só pode fazer assim, Então, Só abaixa mais, Isso, Vai, Um, Dois, Tem que ficar muito baixo para ele, Tá ótimo, Desce mais esse trompo, Assim, Isso, Porque se o trompo ficar muito alto, Não vai pegar exatamente a cabeça, Ele tem que estar aqui, Ele tem que estar aqui, Para pegar nessa região, Tá, Oito, Sete, Eu perdi, Oito, Aí subiu, Tá bom, Respira, Pode sentar na cadeira, Vira a cadeira direita, Já fez, Deixa eu ver, Deixa eu ver, Seu braço é baixo, Já fez, Já fez, Vamos fazer o abdominal, Na cadeira, Tá, Tem aquele alongamento de leve, Pode sentar, Quando eu ia na cerca, Mexi com a enxada, É, É, É uma movimentação, Né, Que acaba fazendo, É, Não deixa de ser, Né, É, De outro jeito, Mas é, Deixa eu ficar desse lado, Aqui, Eu consigo ir direitinho, Muito bem, Ó, Primeira coisa, Vamos trabalhar um pouquinho a coxa ainda, Você tá na pontinha da cadeira, Mão lá atrás, Ó, Vai subir, Vai só chutar, Tá, Foi, E, Trabalho da coxa, Idome, Idome, Vai, 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 Isso, Isso, Só mais um pouco, Isso, Vai, Muito bom, Parou, Descansou, Respira, A sopra vai lá embaixo, Respira, A sopra, Desce mesmo, Mais duas, Vai, Respira, E mais uma, Muito bom, Ó, Arrumou, Posição de novo, Senta lá embaixo, A pontinha da cadeira, Mão lá atrás, Tirou o pezinho do chão, E vamos chutar, Espera um pouquinho, Posicionou, Abre o ombro, ó, Foi, Um, Treze, Quatro, Força, Cinco, Sete, Oito, Dois, Isso, Três, Puxa a vida ali pra dentro, Três, Isso, Isso, Força, E o último, Oito, Dois, Três, Trabalha, Tem que trabalhar com isso aqui, ó, Parou, Respira, Senta lá atrás da cadeira, E vai, A sopra, Vem lá embaixo, De novo, Soca, 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 Isso, De novo, Foi, 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 Mais uma, Foi, Muito bom, Nós vamos fazer quase igual a gente, tá? Uma, Fecha, Vai subir, Só vai manter aqui em cima, ó, Bem pertinho de uma perna da outra, E, A sobra, respira, soca, respira, soca, respira, Vai, Um, Dois, Vai, Vai, Isso, Tá fazendo força, não tá? Porque é o seguinte, Mesmo que você, tá bom, descansa, respira, Respira, Respira cada vez que eu vou explicar, Mesmo que sua perna não saia do chão muito, Você tá fazendo força, Estando aqui, tô aqui, tá fazendo força, Mas minha perna nem mexe, mas tá fazendo força? Eu tô, então tá bom, tá? Outro lado, Foi, E, Dois, A sobra, ó, Só pra dar curta, ó, Tira o máximo de ar, E aí trabalha, Certo? Descansou, Afasta a perna, respira, Vai lá no meio, Vai lá no meio, De novo, Vai lá no meio, Mais duas, Vai, E mais uma, Vai, Maravilhoso, ó, Afasta as duas pernas, Vai pôr a mão no meio da cadeira, Só que vai sentar lá atrás da cadeira agora, Tá? Vamos fazer assim, tá? Segurou, Primeiro esse, Depois esse, Espera um pouquinho, Vamos começar com a direita, tá? Sempre com a direita, ó, Vai, Atenção, Ó, Sobe a ponta do pé, Deixa pesado, E puxa, Um, Fora, Sete, Oito, Força, Fora, Isso, Mais outro, Vai, Força, Força, Estão fazendo força no braço, Ó, Ó, Ó o músculo do seu zé, Eita, Eita, Eu tô assim, Tá, Ótimo, Parou, Tá bom que braço aí, Cezé, Tá, Ó o que tá, Ó o músculo do senhor aí, Aparente, Com quase 90 anos, Tá, Tá ótimo, Estão fazendo, Quero ver, Tem muito moleque de 28, Que não consegue, Nem tirar a perna do chão direito, Tá? Segurou lá, Sério? Perna esquerda agora, Apoia, Respira, Puxou, Fica, Um, Três, Quatro, Você sabe que tá dando resultado, Você tá fazendo todo o time, Todo o dia você tá fazendo, Quase todo o dia, Desce pra cá e vem, Tá dando resultado mesmo, Caramba, Eu ganhei a mão de ele, Eu ganhei a mão de ele, É porque abre tal músculo, Seu zé, É assim, Não dá, Viu? Que bonitinho, Aí, Parou, Respeito, Olha só, Pra gente, Quem não se movimenta, Se arrebenta, Se arrebenta, Ai, Meu Deus, Eu tô falando, Aí, Olha só, Muito bem, Atenção, Mãozinha lá, Fecha e abre, Fecha e abre, Só pra respirar, Mais rápido, Vai, Um, Vai, Isso, Tem que escorregar o pé, Sérgio, Tem que escorregar o pé, Isso, Isso, Escorregar o pé, Vai, É igual, A cadeira da musculação, Que abre e fecha, Quando você abre, Você trabalha a parte do adutor, Quando você fecha, Abre do corpo, Será isso? É isso, Adutor e abdutor, Adutor e abdutor, Então eu tô trabalhando, Essa parte daqui, E essa parte de dentro, Vai, Isso, Porque raspado no chão, Fica duro, Vai, Muito bom, Parou, Segura aqui, Isso, 3, Vai, Vai, Rapidinho, Vai, Vai e volta, Onde eu tô trabalhando, Aqui, E aqui embaixo, E na batatinha da perna, Tá? Vai, Só mais um pouquinho, Eu queria fazer mais alguns times, Vai, Muito bem, Mais um alternado, Ó, Tira, Vai, Trabalhando abdômen, Ó, E com ritmo de música, Gente, Aí fica chato, Vai, Isso Zé, Cada um no seu movimento, Não importa se tá rápido, Se tá devagar, O que importa é não parar, Vai, Vai, E agora a gente vai pra frente, Ó, Tira, Calcanhar, ó, Vai, Isso, Isso, Vai e volta, Vai, Vai, Só chuta lá em cima, Isso, Vai, Força, Vai, 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 Chuta pro lado, Ó, Isso, Isso, Isso Zé, Vai, 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 Muito bem, Só respira, Assopra, Respira, Assopra, De novo, Lá no fundo, Uh, Dá sentido aqui embaixo, Vai de novo, Uh, Mais uma, Muito bem, Pra acabar, Não ficar de pé, De novo, Atrás da cadeira, Eu esqueci de fazer o movimento, Eu terminar assim, Ela vai terminar de pé, Que a gente tem que trabalhar, As nossas panturrilhas, Tá, Vamos lá, Isso, Mãozinha na cadeira ainda, Se não quiser, Com a mão na cadeira, Eu até prefiro, Tá, Trabalhar, O trabalho é infinito, Aliás, Gente, Agora eu comecei com uma coisa, Só que eu estou usando mais a becarinha, De novo, Mas o Ricardo está usando, né? Não está precisando, né? Não, É bom, Manda a cintura e vai, 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 Isso, Não deixa bater tudo no chão, hein? De leve, Bater tudo no chão, Pá, Hoje não, De leve, Hoje não, Hoje a gente está, ó, De leve, tá? Parou, Solta, Descansa um pouco, Hoje a gente, né? Minha Nossa Senhora da parecida, Vai, Eterno, Seja louvado, Não, Tá, Caliente, Lá, Por que a gente não fez isso ainda, Dona Sérgio? O que houve na nossa cabeça? Eu sei lá, Eu também, De ser mais um comaraçado, Que eu fiz natural, Também poderia, Afasta bem a perna assim, ó, Mão na cintura, Presta atenção, Subir na ponta do pé, né? Não pode fazer isso, Tem que estar em cima do dedão, Tá? Vai, E um, E ó, De leve, Aterrissando, Que aqui é tudo de avião, Helicóptero, Né? Vamo lá, Seu Zé, Nossos aviões, Do helicóptero, É isso, Não dá não, Dona Sérgio, Tá bom, Porque é uma beleza, Maravilhosa, Eu nunca ia pousar no meio da pista, Você viu, Dona Sérgio? Um carro, Falei cruz, E o outro que pousou, De lazer, Na praia, Com um monte de gente na praia, Aí, Tá bom, Chuta, Doida, Entendi, Doida, Pegar um avião, No meio de uma praia, Na praia grande, Ela chupou do bar, Já sei, Capitão, Voou, Pondo baixo, Com aquele que o tralete, Pousou, Na hora, A polícia vir, Tá com a luta, Aí o outro voo, Que entrou no carro, Pra mostrar pro filho, Como é que ela tá, Pelo amor de Deus, Pegou a luta, Ó, Segurou aqui, Dobra aqui, E vai só aqui ó, Vai, Esse tipo de elevação, De calcanhar, Pra que que ela serve? Tem gente, Simples, Se você fizer assim ó, Só vai a batata, Assim, Vai a batata, Nessa região, Tá aí o joelho, Vai, Vai, A barriga preta, Mas eu achei que ela são, Acho que ela me empolguei pra dizer, Muito bom, Resvira fundo, Quatro vezes, Vamos alongar, Tá? Vocês sabem, Muito bem ó, Alongar, Às vezes aquelas cobranças, É, Porém fica depois, É, Perninha direita, Lá atrás, Mão esquerda na cadeira, E de novo, Sobe, Mantém lá em cima, Respira, Deixa assim ainda, Vai lá na frente, Segura, Mão na cadeira, Aí, Voltou, Segurou, Troca de lado, Imagina que eu tô com a mão na cadeira ó, Segurou, Sobe, Lá atrás, Perna esquerda, Braço esquerdo, Respira, Sopra, Agora vai lá na frente, Estica a perna na frente, Vai, Muito bom, Voltou, Faça tua perna, Solta o braço, Joga a lateral maior, Com o braço lá em cima, Isso, 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 Muito bom, Olha lá, Troca o lado, O outro lado, Cada um na sua altura, Vai lá, O máximo que consegue, Porra, Jesus, Esse braço, Não tava subindo alto assim, Não, Segurei, É assim, A sério, A sério, Respira, Todo dia, Não tô na sério, Não tô na sério, Vai lá embaixo, Respira, Tudo, 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 Tão lá em cima, Segura o ar, E solta do cedo, Mais três, Mais três desse, Subiu, Vai lá em cima, A solta, Mais dois, Subiu, A solta, E o último, Subiu, Só vai descer braços, Desceu, Muito bom, Põe lá atrás, Ó, Vira pra lá, Essa pedra lá atrás, Tá assim, Isso aqui ó, Aqui, Vira lá, E tem que enganchar aqui atrás ó, Segura, Deixa essa mesma posição, Vira pro contrário, Segura, Isso, Muito bom, Relaxou, Juntou, Respira, Sopra, Pé na esquerda lá atrás, Roda, Primeiro pro lado esquerdo, Segura, Fica, Olha lá pra mão, Deixa, Tá tudo errado, Não, Tá certo, É que esse braço aqui ó, Lá pra frente, Esse aqui? O outro, Aí, Agora vamos trocar, Seu Jé já tá trocado, Eu deixei tá, Segura, Fica aí Seu Jé, Olha pro lado de lá agora, Aí, Alugamento de torção, Voltou, Juntou o pézinho no outro, Respira, Sol, Respira, Sol, Sol, De novo ó, Sol, Mãozinha junto, Vai lá embaixo, Solta, Os dois peces, Um bem juntinho, Fica lá embaixo um pouquinho, Fica lá embaixo um pouquinho, Fica lá perto mesmo, Vai chegar, Seu Jé, Isso, Solta bem o tronco, Muito bom, Dona Ventura, Segura aí, Deixa direito esticadinho, Ela põe o pé, Ela põe o pé, Eita também, Aí ó, Apoia a mão no cheiro, Toma o joelho, Respira lá pra cima, Pra baixo, Pra cima, Pra baixo, Mais duas vai, Pra cima, Pra baixo, E agora sobe tudo, Respirou, Sobe o braço junto, Juntou? Namastê, 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 É isso aí gente, Ó, Por hoje é só, Fizemos exercício simples, Básico, Mas dentro dessa simplicidade, Muita coisa acontece, O importante, É você se mexer, Se não, Vai crescer, Não podemos isso, tá, Obrigado crianças, Pela aula de hoje, Foi maravilhoso, Quarta-feira, Estaremos aí, Bonitinhos!